O que é a história contada pelos vencedores? Professora, quem e como conta a memória da ditadura no Brasil? Então, a pergunta de Rebeca faz a gente refletir, então, como a história no Brasil é contada. Então, se a gente, veja só, dá a impressão que no Brasil não houve resistência. Revolução Pernambucana, o Nordeste, foi o centro da busca pela emancipação. Em 1917, quando tentavam matar Frei Caneca e assassiná-los, os guardas se recusavam a executar Frei Caneca. Por quê? Porque a Revolução, em 1917, era quem era que fazia? Soldado, padre, comerciante. Ou seja, houve muitas resistências nesse Nordeste. Infelizmente, a história não conta a história do, como você disse, de quem sofreu. Tem uma tese autorada de uma professora idalina da Fundação Joaquim Nabuco, Pernambuco, que é a Guerra dos Bárbaros. A Guerra dos Bárbaros foi o genocídio que aconteceu na Paraíba, Pernambuco e no Nordeste, em relação aos índios e tamoios. Todos nós aqui, eu sou Cariri, minha descendência é Cariri, um português da ilha de São Miguel, no Açores. Eu sei porque na minha família tem um livro que conta a história da família. Ou seja, teve uma memória, alguém contou a história da família. Mas nós também temos os esquecimentos. Foi muito fácil esquecer a história. Então, a gente não sabe. Por exemplo, em Santa Luzia, em Sapé, em Sumé, quem eram os icós? Quem eram os tapuísos? Os tapuísos tinham muitos grupos. De que descendência nós somos africanos? De que descendência nós somos indígenas? De que descendência nós somos dos colonizadores? Não é? Então, essa senhora, a Idalina, para fazer a tese de Portugal, ela passou três anos em Portugal pesquisando documentos e fez uma belíssima tese sobre a guerra. E ela mostra o que significou. Imagine mais de 70 anos de resistência. Esses índios lutaram mais de 70 anos. E resistiram mais de 70 anos. Essa história é contada. A voz deles a gente nem sabe, né? A gente vai ver a história por documentos. Porque essas histórias não eram contadas. A história oral passava de cabeça em cabeça. Não é? Era oral. A memória era oral. A gente não pode dizer que nesse Nordeste não houve cabanagem, balaiada. Quantas? Imagine 30 mil pessoas assassinadas no Pará, num enfrentamento contra um processo de colonização terriblemente violento. Parece que isso não aconteceu. Então, como a história que é dada para a gente não conta a história da resistência, ela só conta a história do opressor e da vitória do opressor, a gente criou a mentalidade que quase não teve esse processo. Por isso que a gente também, com relação à ditadura, vai ter esse mesmo silenciamento. Então, quando é na década de 70, 70 por aí, quando começam as primeiras condições principais, os primeiros comitês brasileiros pela amnistia, aí o professor Carmelo tem até, também o professor Carmelo participou tudo isso aí também, começou alguns familiares e irmãos desaparecidos a se juntar. se juntar dentro da universidade, olha aí. A Cecília conhece muito bem. O Grupo Tarturânico Amarjo Rio de Janeiro, ele começou a se formar dentro da UFRJ, da UERJ aliás, com o professor de filosofia, de história, de comunicação, porque era um espaço ainda possível deles. Então, esses grupos de familiares começaram a se juntar, começaram a ir atrás dos corpos, começaram a ir no IML, nos cemitérios, como a gente fez aqui em Marim. Nós somos cemitérios em Marim. Cadê o lugar que foi enterrado os camponeses assassinados? Não existe. Oxe, e cadê o corpo dos camponeses? Não, não está. E onde é que está? Mas o cemitério foi reformado e esse negócio se desmanchou. Quer dizer, não tem para ver. Cadê o papel que foi enterrado aqui? João Ferreira de Assinite, que aqui foi enterrado, fulano que foi entregado. Tudo desapareceu. Cadê o boletim de ocorrência da delegacia? Subiu. Agora a gente achou. O Porfiro localizou. Agora a gente descobriu o boletim de ocorrência de 61. Então, vocês estão vendo assim, entendeu? Esses familiares é que foram assim, sabe? Com a igreja católica, com os setores da igreja católica, que Jai Miruay, que era dos presbiterianos, e se aliou ao católico que fizeram o clamor e tiveram um financiamento internacional. E aí eles foram fazer o quê, então? Eles tinham um financiamento para ter advogados, historiadores, comunicólogos, sociólogos, e eles começaram a montar a história da repressão. A semana passada, eu vou colocar aqui um lançamento com um livro chamado João. O que foi o livro chamado João? Foi um livro feito pelos presos políticos, nos anos 70, dentro da prisão, em São Paulo. Então, esse livro, eles que levantaram a relação de todos os torturadores, que eles estavam enfrentando dentro da prisão, e aí eles mandam para a UAB, nos anos 80, e eles mandam a relação. Então, quem manda a primeira relação de torturadores não foi a Comissão Estadual de São Paulo, foram os presos políticos dos anos, que mandaram uma lista dos torturadores. Então, veja só, essa história é contada por quem foi preso políticos e sobreviveu, e pelos seus familiares. Por isso que hoje, por exemplo, a Comissão Estadual da Verdade recebeu todo o acervo daquele menino que foi vereador aqui em Jopessoa, a Rochelas. A família de Rochelas cedeu para a Comissão Estadual da Verdade toda a documentação da família. É muito bom que a gente pegasse, por exemplo, que a família de Jório Machado, de todas essas pessoas, por exemplo, eu fui a semana no seu e atrás de um livro de Jório Machado, né? Porque tem um livro de Jório Machado, em 1964, Jório Machado foi quem criou o jornal aqui de pessoa, né? O momento. Tem um livro de Jório Machado que eu achei muito interessante, se vocês quiserem, depois eu posso até passar para o Jório Machado. Não esqueci, eu vim ter trazido algum material. que ele tem uma carta que aquele da língua dos japoneses não faz para ele, que está viva ainda, que era professor de agrária, que foi presidente da Federação da Língua dos Japoneses. Ele tem uma carta contando toda a tortura que aconteceu com ele aqui, que ele, na Comissão da Verdade, você vê como é difícil. Na Comissão Nacional da Verdade, veio para a Sapé, fez uma reunião em Sapé. Na hora, ele não deu detalhe. Nem a gente pode cobrar que a pessoa deu detalhe da tortura num momento, um tanto público, né? Quando eu vi o livro de Jório, o primeiro capítulo é ele contando a tortura, ele dá detalhes. Assim lemos. Assim lemos. Assim lemos. Então, olha só. Então, é uma carta de assim livro para Jório Machado. E Jório Machado coloca no livro dele. Olha que importância o livro de Jório Machado. Estão vendo? Então, para vocês verem, deu um livro de um rumo, né? O livro de várias pessoas que a gente precisa de volta, de novo olhar para os, voltar aos cegos, para a gente ver o que é que a gente pode e juntar esse material e deixar no espaço da Universidade para que todos tenham acesso. Acho que a gente precisa, também, a gente que está nas Comissões de Verdade, o que a gente vai ler também, parece que a Comissão Estadual vai fazer um memorial, né? O Estado parece que vai fazer um memorial para se juntar tudo que foi possível coletar até agora. Isso vai ser importante para que a gente possa continuar pesquisando. Então, por isso que essa questão, então, os familiares é que fazem essa retrospectiva. Agora, as igrejas, as Comissões Municipais, por exemplo, quem visitava Itamaracá aqui não era o Dom José Maria Pires. Quem visitava todo mês, segundo Carlos Catermilson, era Dom Helder Câmara, porque estava mais próximo. Então, havia visitas já aqui de uma pessoa da ADUF, de pessoas do sindicato, que visitavam os familiares. Mas, uma coisa que eu vi nos depoimentos deles era que Dom Helder Câmara teve um papel fundamental, não é à toa que a Comissão da Memória e da Verdade Pernambuco tem o nome de Helder Câmara. Inclusive, eles dizem, em depoimento deles, que Dom Helder, inclusive, levava comida para os presos políticos também. Além dele denunciar o que acontecia, ele monitorava que ele saia. Então, por isso que os familiares são os verdadeiros, vamos dizer assim, são as verdadeiras vozes e os ex-presos políticos é quem vai contar. Os opressores, diferente da África do Sul, porque na África do Sul, quando fez a Comissão de Reconciliação, os opressores iam para a sessão e contavam tudo. Eles iam para onde se massacraram os meninos e diziam que em tal dia aconteceu isso. Nesse assunto que vinha trair aqueles peixes que comem gente, aquele negócio lá, se assassinavam os jovens negros e jogavam nesse rinho e aqui os peixes comiam os corpos dessas pessoas. Eles dão detalhes do que eles faziam. Só que na África do Sul, as mães dos meninos, elas dizem assim, eles contam, eles contam tudo, mas não há arrependimento. Eles chegam a dizer, aqui no Brasil eles escondem, queimam o documento, desaparecem o documento e não falam. A Comissão convoca e eles não vão. Só tem uma convocação aqui importante, que é a Comissão Estadual com o Instituto Federal, que foi em Campina Grande e a gente ouviu o depoimento de um grande torturador. E ele negou o tempo todo. Só que no final da sessão, o Procurador Federal disse, agora eu vou dar a voz às meninas. Aí virou a história. Ele negou tudo. A Comissão perguntava, dizia o documento e ele negava. Negava, negava. Quando chegou assim, já da metade para o final da sessão, aí disse, agora quem vai falar são as vítimas. Aí a vítima foi dizendo, no dia de tal, a tal hora, se o terceiro, se o professor fez isso. E aí? E aí, José? E agora, José? Aí, a outra coisa que ele disse foi, só responderei em juízo. O cara, o cara, o cara, o cara ficou. Ou seja, diferente da África do Sul, que na Comissão de Reconciliação, os opressores contaram, recontaram. Só que as mães dizem, nós não podemos perdoar quem não se arrepende. Olha só, que mulheres fortes. Nós não reconciliamos. Porque não há arrependimento. É como se a barbárie, né? Entrar-se no torturador. E o torturador conta como se fosse uma história tranquilosa. Não. Ele conta como se... Não, morreu. Dói, morreu hoje na comunidade do Magabeira. Não dói em ninguém. A mulher virou a BR. A gente está sofrendo com a mulher aqui. Lamentável, né? Virou, né gente? Mas, quando morre... Mandacaru, São José, tá lá? Que diferente. É como se a gente estivesse insensível a certas mortes. Até certas mortes, elas são sensíveis. Certas mortes não são mais sensíveis. Que é isso. Então, isso é sinal que a gente também incorpora o opressor dentro da gente. Então, por isso que as funções, de verdade, elas dão as vozes pros familiares, pros ex-presos, ou pro que tem guardado na família. Porque a família consegue guardar de material. É também muito importante isso aí.